...mais uma demonstração da diferença de velocidade entre grande parte dos jogadores. Rita Fontemanha a trabalhar bem, entrar na área, excelente a jogada, vai para o remate e o golo! Grande golo de Rita Fontemanha, minuto 54, está feito o 7-0 para o Sporting, primeiro golo da temporada para a antiga jogadora do Atlético de Madrid, por onde passou, embora já há muitos anos no Sporting, sétima temporada de Sporting, agora a trabalhar muito bem, passar aqui por três adversárias já no interior da área e depois a colocar muito bem o remate. 7-0, grande golo de Rita Fontemanha. Grande qualidade aqui, provavelmente as suas colegas estariam à espera de uma combinação direta, mas não, ela sozinha conseguiu sair de três jogadoras e depois olhar para a baliza e escolher o lado. E foi um belo golo da Rita Fontemanha. O Sporting iguala o resultado. O Sporting iguala o resultado.